Olá pessoal do canal, estamos aqui hoje de volta, eu vejo muita gente reclamando dessa máquina sobre sujeira, DW745B2 que é a nossa serra Dewalt, vou mostrar para vocês o que que eu fiz nessa máquina, que eliminou praticamente zero a sujeira que ela faz quando a gente está trabalhando com ela, você pode reparar aqui, já trabalhou um pouquinho hoje mas tem zero sujeira, um pouquinho suja, mas a gente fez algumas coisas aqui nela que eliminou uns 95% da sujeira que ela faz. Bom, vou começar mostrando para vocês que a primeira coisa que foi feita aqui nela foi um coletorzinho de pó, está aqui, não vou mostrar muita coisa dele hoje, feito um coletorzinho de pó simples, barato, ele é exclusivo dessa máquina, só trabalha com ela e coleta uns 95% da sujeira dela. Além do coletor de pó, algumas outras pequenas modificações foram feitas na máquina, aqui onde fica o compartimento do disco, pequenas modificações que fizeram muita diferença, junto com o coletor de pó eliminou quase 100% da sujeira. Então vou estar mostrando para vocês aqui, primeiro passo, essa peça amarela aqui, ela foi substituída por uma outra de madeira que a gente fez, está aqui do lado aqui, foi substituída por essa aqui, que vou estar mostrando para vocês, que o rasgo aqui é bem mais estreito, a conta do disco. E a observação dessa peça aqui, ela foi feita, tá? Sob medida. A observação dela é que ela não pode ser utilizada para corte 45 graus, tá moçada? Então vou passar aqui e mostrar para vocês aqui dentro do compartimento o que foi feito. Foi feita aqui pessoal, uma peça de Alcatex colocada do lado aqui. Daqui dá para vocês verem, tá vendo? Até eu já vou substituir ela por uma de borracha, já adquiri uma borracha, vou estar colocando aqui uma peça de borracha. E foram vedadas, tudo que você puder vedar aqui nesse compartimento, você vai ganhar em menos sujeira que essa máquina vai fazer. Essa máquina é muito boa, para mim é a melhor do segmento, o pessoal fala que a maquita é boa, que a bocha é boa, são ótimas máquinas, mas essa máquina aqui, grande vantagem dela é cremaleira, né? Cremaleira, ela prende a guia dos dois lados e é tudo de metal e ilumino, pessoal. Não tem nada de plástico nessa máquina, sistema de elevação todo em metal. Então, sem chance para as outras marcas. Essa aqui, para mim, é a melhor do segmento. Muita gente me pergunta se eu estou satisfeito com a máquina. Essa máquina está trabalhando três anos comigo. Então, muita gente me pergunta e eu não tenho dúvida que é a melhor. Então, aqui pessoal, para ser rápido, além dessa peça de Alcatex que foi colocada aqui, foi vedada aqui também. Está vedada até com um papelão ainda, provisório, que eu vou fazer também uma peça de borracha. E essa outra peça aqui, também de Alcatex. Olha só, coisa simples de fazer. Pode reparar que na peça de Alcatex que está colocada aqui, fiz um pequeno ressalto aqui, está vendo? Aqui no meu dedo aqui, tem um pequeno corte aqui e tem um corte aqui nessa peça de Alcatex aqui. O que acontece? Essa peça, ela se encaixa aqui. Está vendo? Ela encaixou lá. Então, quando eu adiciono essa outra peça de madeira aqui, olha, ela encaixa aqui. As peças lá embaixo de Alcatex, não vai dar para vocês entenderem, mostrar para vocês, mas a peça de Alcatex encosta por baixo aqui, bem nesse rumo que ela encosta aqui, nessa peça de madeira. Eu não sei o nome que o pessoal usa aí. Fiz ela, tem regular de altura por parafuso, não solta. Eu já tenho trabalho com isso há mais de ano. Não solta, não tem risco nenhum. Então, o que acontece? Você isolou o compartimento do disco, ele está todo encostado aqui, e ele está todo vedado. Ele não sai nada daqui. Juntamente com o coletor de pó que está aqui, coletor simples e barato, juntamente com o coletor de pó que está aqui, ela capta 95% da sujeira que essa serra faz. Vou estar passando lá do outro lado, agora mostrando para vocês onde conecta o coletor de pó. Essa maquininha aí já tem um vídeo no nosso canal dela. Olha só, por baixo. Olha aqui para vocês verem, pessoal. Está vendo? É encaixado um joelho de 75mm. Eu tive que fazer uma redução para ele se encaixar certinho lá. E está aí. Olha o meu chão aqui, pessoal. Eu já cortei hoje algumas pecinhas e nada de sujeira por enquanto. Ela suja um pouquinho, mas nada se comparando com a máquina do jeito que ela vem original. Olha, a mangueira sai de lá. Vai aí no nosso coletorzinho de pó. Funciona perfeitamente. Esse coletor de pó, vou voltar aqui para mostrar para vocês. O coletor de pó está aqui, né? Botão liga e desliga do coletor de pó. Botão da serra. Vou fazer o corte. Aciona o coletor de pó. Aciona a serra logo em seguida. E estamos prontos para cortar. Certo, pessoal? Então está aí um videozinho rápido. Qualquer dúvida que o pessoal tiver aí. Futuramente a gente pode gravar mais alguma coisa mostrando aí como foi feito. Essa peça aqui, algumas pessoas me perguntam. Então eu não tive como mostrar ainda fazendo, pretendo fazer. É um videozinho mostrando. E vou só ligar a máquina e ligar o coletorzinho só para vocês estarem vendo aí. Como que está o funcionamento da minha maquininha aqui. Olha só. Aciona primeiro o coletor. Logo em seguida. Então, pessoal. Videozinho curto aí. Qualquer dúvida que precisar sobre o coletor e sobre como foi feito. Pode deixar no comentário que a gente vai respondendo. Tá ok? Obrigado.